abrindo a porteira, oferecimento água limpa, piscinas, irrigações e bombas, telefone trinta e dois dezesseis, quatro dois doze. Desperta, Teresina! Alopeau e como é que você tá? É, meu amigo, country é meu estilo, o interior é minha paixão, eu levo o sertanejo no peito e o abrindo a porteira no coração. Chega, Adriano, porque se não tiver sonho de carro, cerveja quente, mulher embriagada, é festa de quinze anos, não é roquejada. Então não esquenta a muleira, porque está no ar o abrindo a porteira. Vamos que vamos, Teresina, Domingão chegando e o melhor programa da sua televisão já está no ar. É o abrindo a porteira pra variar, repleto de coisa boa, Adriano. Muito bem, Barrosão, de volta aí, vai trazer novidades pra gente, mas nesse programa também muita coisa boa, né, Barrosão? É verdade, aí nós vamos ter um dedinho de prosa com o deputado Júlio César, falando aí sobre as ações da FAEP e do Senado. Muito bem, teremos ainda o turismo rural aí, criando já aí os roteiros turísticos da Grande Teresina, pra você aí que gosta de aí explorar o nosso turismo aqui da região. E também é uma culinária toda especial lá no sal e brasa. Pensa num prato delicioso, Adriano. Delícia demais o programa, ainda o momento Fazenda da Paz, com aquelas matérias especiais que o público piauiense já aí já está acostumado a ver. Isso e muito mais você encontra hoje no Abrindo a Porteira. Há mais de 20 anos, nossa empresa é dedicada para tornar seus dias de trabalho no campo mais rentável. E aqui na Água Limpa, você também recebe toda a consultoria necessária para a sua pequena propriedade, seu sítio ou fazenda. Além de termos os melhores produtos, trabalhamos com responsabilidade e respeito a você, produtor piauiense. Produtos para irrigação e poços tubulares. Bombas submersas. Bombas centrífugas. Tubos e conexões. E aspessores escamuteáveis. Válvulas elétricas e painéis para automação de campos e jardins. Linha de produtos para piscina. Filtros e bombas, acessórios para limpeza e produtos químicos. Prezamos pela qualidade dos nossos serviços. Na Água Limpa, você encontra desde acessórios para piscinas, aspiradores, adaptadores, mangueiras, escovas, peneiras. Só na Água Limpa, você encontra todos os produtos necessários para implantar seu sistema de irrigação. Venha, você tem alguma dúvida com o seu projeto? Consulte um técnico gratuitamente. As fazendas do nosso estado estão equipadas com o que age melhor na área de piscina e irrigação. E todos esses produtos para sua propriedade, você encontra em um só lugar. Água Limpa, Avenida João XXIII, Jockey Club. Eita, bom demais, Balzão. Tem você até com saudade. Ô, meu primo velho. Pô, eu dei uma viajada aí para trazer umas coisas aí. Não raicei neste programa não, porque está produzindo material. Deixar o pessoal com a expectativa. É, raivei um negócio bacana aí. E agora, o que nós temos no programa? Muita novidade. Só e você estar de volta já é uma maravilha. Ô, rapaz, aí é falso. Falando em novidade, Balzão, o turismo rural está ótimo também, viu? A gente foi lá conferir como é que anda a feirinha. Você acompanhou desde a primeira feira. Já vamos para a quarta, na Água, em agosto. E aí, enquanto isso, os roteiros ali da Cacimba Vela, da Grande Teresina, aqui José de Freitas, Monsenhor Gil, que estivemos lá, já está sendo montado e é isso que a gente vai conferir, Balzão. Beleza, então confere aí essa matéria toda especial que o Adriano traz para você. Cerca de 20 entidades estão mobilizadas para a construção do roteiro exploratório do turismo rural da região da Grande Teresina. A intenção é levar as belezas e as atrações existentes nas propriedades localizadas na área rural de Teresina e municípios vizinhos, ao conhecimento dos próprios terezinenses e do turista que esteja visitando a capital piauiense. O projeto desses roteiros está sendo montado através da parceria entre o governo do estado, prefeitura de Teresina e os proprietários de sítios e fazendas dessa região. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo reunião com várias instituições, cada um dentro da sua área de ação está disponibilizando cursos, capacitações, criação dos roteiros, planejando e buscando implementar essas ações já na Grande Cacimba Velha. Eu estive no Espírito Santo, não é isso? Na capital do agroturismo, que é Vila Fazenda Nova do Imigrante. Nós estivemos lá conhecendo as propostas de agroturismo de lá e fiquei encantada. Por quê? Porque é o que nós estamos fazendo aqui. E a gente viu que nós estamos no caminho certo, que realmente nós temos uma zona rural que tem potencialidade e que a gente pode sim implantar os roteiros de turismo rural tendo como foco o sertanejo. Se a gente transformar realmente nessa estruturação na zona rural de Teresina, fazendo com que os proprietários e sitiantes tenham essa convicção do que eles podem produzir e também comercializar, isso é muito importante. E a atividade do turismo será realmente o ponto de partida mais rápido, mais fácil, mais ágil, mais econômico e produtivo, de você obter esses resultados. Este agrônomo já trabalha em uma instituição que eleva cursos técnicos de turismo e agricultura. Para ele, que atua na área da comunidade da Cacimba Velha, a proposta dos roteiros turísticos é um avanço para a região da zona rural teresinense. A FUNACI, como se encontra inserida também nessa comunidade da Cacimba Velha, vem dar sua parcela de contribuição junto à Feira da Cacimba Velha, na tentativa de levar os alunos para realizar algumas atividades práticas dentro da feira. Então, a gente vai trabalhar no sentido da capacitação, junto com os feirantes, os produtores, e tentar inserir também os alunos nesse contexto, de forma que a gente trabalhe de forma conjunta, levando os alunos e os monitores para conhecer as propriedades, para conhecer a realidade do produtor e verificar o que a gente pode estar trabalhando nesse sentido de identificar potencialidades, identificar os problemas, e assim a gente possa, então, contribuir para que esse produtor possa melhorar a sua produtividade, diversificar a sua produtividade, e, enfim, a gente possa, então, contribuir para a melhoria dessa feira que já vem acontecendo na Cacimba Velha. Que bacana, Barrosão, você vê aí o turismo rural, uma coisa que a gente acompanhou desde o comecinho, né? A minha felicidade está aí, Adriano, saber que a gente faz parte dessa história, lá no começo, desde a primeira-feira, com a Brina Porteira participando e trazendo aí para você de casa o turismo rural ali na região da Cacimba Velha. Maravilha! E falando em turismo rural, você tem novidade para o agricultor, para o pequeno produtor também, né? No nosso quadro, o dedinho de prosa, eu estive conversando com o deputado Júlio César, que é presidente da FAEP, e Senar, e trazendo aí novidades, cursos técnicos, muita coisa boa para o pequeno agricultor, para você que tem sua associação, procure a sua prefeitura da sua cidade, faça um ofício e solicite lá o Senar, que ele está lá pronto para atender, Adriano. Meu amigo, é isso aí que o Abri na Porteira quer, quer ter o produtor gerando renda, quer ter o você agricultor cuidando bem da sua horta e gerando renda para o seu município. E o Barrosão foi conferir lá no Dedinho de Prosa. Hoje é com o deputado Júlio César, que é presidente da FAEP e Senar. Presidente, venha nos falar aqui como é que o pequeno produtor rural, ele pode chegar até o Senar e quais os benefícios que ele pode adquirir? Primeiro, ele pertence a um município. E o município tem um sindicato, os trabalhadores rurais, tem um sindicato dos produtores rurais, tem as prefeituras, tem a prefeitura de cada município, tem as associações. E ele deve se dirigir a uma dessas entidades para ele solicitar, pela demanda que tem no município, ao Senar, um curso profissionalizante para melhorar a qualificação da mão de obra. Nós temos aqui o negócio certo rural, que é uma grande demanda, que nós fazemos muitos treinamentos, muitos cursos, que inclusive estão aqui nessa apostilha, nessa divulgação, e a carga horária de cada curso profissionalizante desse, de cada treinamento que ele faz para ter no final um diploma que justifique e que comprove que ele é um operário qualificado. Além do mais, nós temos um curso técnico de nível médio em agronegócio. É um curso de 1.230 horas, em que o aluno passa 25% desse total de horas na sala de aula e o outro através da internet. O Piauí é o estado que, percentualmente, foi que mais cresceu a produção agrícola no Brasil. Nós mais do que dobramos em relação à produção do ano passado. Temos um potencial muito grande de expansão da área rural, que são encerrados piauiense. Nós já temos perto de um milhão de hectares plantados e nós queremos ampliar esta área o mais rápido possível. Nós estamos divulgando muito a Lei 13.340, originária de uma medida provisória e esta medida provisória de uns estudos que eu, como coordenador da bancada do Nordeste, fizemos com todos os membros da bancada durante um ano e meio. Estudamos acerca, os efeitos e as consequências, a inadimplência do Banco do Nordeste no Banco do Brasil e, no final, nós chegamos a um texto comum, porque no passado existia lei tratando de um pequeno pedaço do problema. E nós estudamos e conseguimos colocar nesta lei todos os problemas das secas e das inadimplências. E aqui tem o agricultor que tem débito com o Banco do Nordeste, por exemplo, que é o FNE, que ele deve, por exemplo, 15 mil. Ele só vai pagar 750 reais. Ele vai ter um desconto de 95%. E, além do mais, aí vai caindo, vai aumentando o valor, vai diminuindo o desconto. Mas é uma condição que o agricultor pode pagar e ainda parcelar essa pequena parte que fica em até 10 anos. Então, tudo o que foi acumulado entre 12 e 17, inadimplência em consequência das instabilidades climáticas, hora seca, hora instabilidade que diminui a pluviometria e, consequentemente, a produção e a produtividade, nós conseguimos convencer o governo de prorrogar em até 10 anos. E teve uma participação muito grande nossa através da coordenação da bancada do Nordeste. Mas, acima de tudo, o presidente, que também é agricultor, que é deputado, que é coordenador da bancada do Nordeste e é coordenador da bancada municipalista do Congresso Nacional, que só tem um compromisso de trabalhar, trabalhar e trabalhar em favor do Piauí, do Nordeste e do Brasil. Então, esse foi o nosso dedinho de prosa. Está aí, dedinho de prosa, bacana aí com o deputado Júlio César, o homem do campo, o homem agricultor também aí, trazendo o que o Senar tem de melhor para oferecer para você, pequeno agricultor. E trazer agora para vocês aí uma matéria lá na FETAG, a FETAG com o governo do Estado, está aí se unindo para incentivar pessoas aí, pequenos agricultores, a ter iniciativa de um turismo rural na sua região, na sua cidade. Então, uma matéria aí para você ficar ligadinho aí na questão do turismo rural. O Piauí possui riquezas de norte a sul. Algumas ações desenvolvidas por associações e comunidades de cada região, faz do nosso Estado um potencial criador de atividades na área da cultura, turismo e serviços. Para impulsionar essas atividades, o governo do Estado, através da CEPLAN, Secretaria do Estado do Planejamento e a FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Piauí, realizaram um curso de desenvolvimento territorial. A capacitação aconteceu no auditório da CEPLAN. Trata-se da estratégia de desenvolvimento dos territórios, que é uma divisão do Estado do Piauí em 12 territórios de desenvolvimento, onde a gente promove o processo de planejamento participativo e de definição também das políticas públicas de uma forma participativa. Essa reunião de hoje é uma reunião entre a Secretaria de Planejamento e a FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí, onde estamos definindo estratégias conjuntas de desenvolvimento dos territórios e de articulação de políticas públicas, juntando as políticas que são pensadas pelo governo estadual, pelo governo federal e pela sociedade civil através da FETAG, para que seja uma atuação conjunta que fortaleça o desenvolvimento de cada um dos territórios do Piauí. Ao todo, o Piauí está dividido em 12 territórios. Cada canto do Estado uma potencialidade. Em cada região, uma atividade que atrai recursos para a economia e, consequentemente, desenvolvimento das comunidades desses locais. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Piauí, FETAG, ressalta a importância desses cursos para os municípios. Nós estamos presentes em todos os municípios, através dos nossos sindicatos, e estamos aqui, juntamente com a CEPLAN, nessa parceria, de estar desenvolvendo essas ações no nosso território. E achamos por bem, com certeza, orientar o nosso sindicato para que possamos valorizar cada vez a mais a política pública e, principalmente, também garantindo a participação de nós como sociedade civil e fazendo com que as políticas de desenvolvimento do território possam acontecer com a nossa participação. E aí, são inúmeras as políticas, agricultura familiar, fortalecimento, quintal produtivo, são inúmeras as atividades que a gente pretende trabalhar para que a gente possa atender as famílias que necessitam desse nosso apoio. Hoje, o Estado está dividido em 12 territórios, de norte a sul, sendo eles Planície Litorânea, Cocás, Carnalbás, Entre Rios, Vale dos Rios, Piauí e Itaueiras, Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, Tabuleiro do Alto Parnaíba, Chapada Vale do Rio Itaim, Vale do Canidé, Serra da Capivara e Chapada das Mangabeiras. A programação do evento inclui discussão sobre as alterações da Lei do Planejamento Participativo, Políticas de Desenvolvimento Rural e Programa Piauí Empreendedor. Descer escada mesmo só para levar para você o melhor do turismo rural, meu amigo, porque abrir na porteira é cada dia subindo nos degraus e a audiência, cada dia mais chegando aí no seu lar com novidades do nosso estado e quem sabe do Nordeste aí em breve. Vamos trazer novidade. E falando em novidade, olha só, o sal e brasa, rapaz, está aí com pratos deliciosos em um shopping aqui da cidade. O Barrosão foi lá acompanhar o Culinária Nordestina. Daqui a pouco vai sair com a família para almoçar, meu amigo? Então o Barrosão já traz uma novidade para você aí dessa nova delícia que está aí invadindo a cidade já com pratos maravilhosos. Então acompanha o nosso Culinária Nordestina hoje diretamente do sal e brasa. Chama, Barrosão! Chama! Adriana me encontra aqui com o Micael para falar um pouco mais sobre o sal e brasa, sobre as refeições, o funcionamento da casa. Micael, funcionando de 10 às 10 todos os dias? Todos os dias da semana. Nós fechamos e iniciamos às 10 horas para o almoço, abrimos para o almoço e vamos até às 10 horas da noite. Servindo aí diversos tipos de carne, guarnições? Isso, justamente. Picanha argentina, cupim, filé de frango, feitutine, filé de salmão que é a nossa especialidade. Um detalhe, observando o cardápio, preços imbatíveis aí. Preços variados, a partir de R$ 16,00, dá direito até três guarnições. É isso, sal e brasa, trazendo qualidade, responsabilidade, principalmente respeito a você, consumidor, aí produzindo, preparando carnes e pratos especiais para você de casa. E já já vamos conferir aí o prato que o nosso chefe Mateus preparou aqui exclusivamente para vir na porteira. Mikael, explica para quem está em casa e quer vir conhecer aqui o sal e brasa como funciona. Escolhe a proteína e em seguida... O cliente vai escolher o grelhado, que é a proteína, logo depois ele vai escolher as guarnições aqui no buffet. Dependendo da proteína, ele tem direito de duas até quatro guarnições de opção no buffet. Pois é, Adriano, o nosso quadro culinária hoje, como você falou, é do sal e brasa, rapaz. Vai sair aquela picanha hoje toda especial e o nosso chefe Mateus está lá preparando a carne e logo, logo a gente vai escolher aqui a nossa guarnição e o gordinho vai para aquele sacrifício total que é degustar dessa iguaria aqui do sal e brasa. Vem comigo! Bom dia, meu nome é Mateus, trabalho no sal e brasa Grill Express. Vou mostrar agora para vocês o preparo da picanha argentina. Primeiramente, a gente usa o sal temperado com ervas. As guarnições ficam expostas lá no nosso buffet e o cliente escolhe o ponto da carne bem passada, mal passada e de acordo com a escolha do cliente a gente prepara. Vamos mostrar o preparo. A picanha argentina é uma carne nobre a gente é uma carne nobre o poste dela tem todo um preparo atrás do poste dela também temos a picanha só e brasa que ela é aberta de acordo com o ponto que o cliente pedir a gente prepara. O tempero dela é usado alecrim, angelicão todas as ervas mistura com sal e a gente usa aplica na carne fora um segredinho nosso que só a gente aqui de sal e brasa que tem. Pronto, agora vamos virar ela podemos ver que ela já está no ponto o primeiro lado já está no ponto o máximo do pedido a duração do pedido é de 10 a 15 minutos dependendo da ponta de carne do cliente. Adriano, agora chegou aquele momento que o gordinho mais gosta, rapaz, que é deliciar do prato da casa que é a picanha argentina. E agora chegou a hora da verdade meu amigo que o gordinho a parte que o gordinho mais gosta que é provar dessa iguaria aqui do sal e brasa que é o carro-chefe da casa que é a picanha argentina. Adriano, infelizmente você não veio e vai ficar aí com água na boca, né? Vou provar agora. Meu amigo, uma delícia. Assine baixo, venha conferir sal e brasa aqui no Shopping Rio Puti. Aperta todos os dias de 10 a 10 com refeições maravilhosas com preço acessível você encontra no sal e brasa. Esse foi o nosso Culinária Nordertino. Vamos que vamos que ainda tem muita coisa boa, muita coisa boa. Agora voltado para o social, voltado para resgatar vidas, voltado para mostrar o que de melhor a Fazenda da Paz tem em Barroza. Adriano, é um quadro que eu tenho o maior orgulho de chamar porque é um quadro que realmente nós estamos falando de vidas, resgatando vidas, trazendo novamente para a sociedade, inserindo no mercado de trabalho. Então, parabéns para o seu Célio Barbosa, um projeto e um trabalho belíssimo, viu? A Fazenda da Paz. Então, curte aí, mais novidades, o que tem aí de projetos agora no momento Fazenda da Paz. E hoje, no momento Fazenda da Paz, um momento muito especial aqui para a comunidade, não é isso? Da Fazenda da Paz e uma da instituição é a Flor de Maria que está recebendo doações de carneiro, que vai falar melhor para a gente, professor Souza Júnior, ex-técnico, aí professor da Universidade Federal do Piauí, que está colaborando especialmente para esse projeto da Fazenda da Paz. Professor, o projeto Cordeiro da Paz já tem dado passos largos e recebendo mais essa novidade, mas ainda contando com a ajuda dos piauienses. Em que pé está o projeto? Como a gente conversou no nosso último encontro, nós trabalhamos com parceria. Então, nesse momento, nós tivemos a grata satisfação de receber em doação 100 cabeças de ovelhas e 4 reprodutores P.O. Dóper, da raça Dóper. Isso foi um avanço muito grande para o projeto Cordeiro da Paz, porque a partir desse rebanho, nós podemos multiplicar e dar aquele pontapé inicial para, de fato, produzir carne dentro da Flor de Maria. Então, perfeito. Quer dizer, o projeto tem dado certo, as doações estão chegando, os carneiros já estão vindo aí, inclusive uma marca muito reconhecida que está chegando no Nordeste, a Dóper. E agora, o que precisa mais da ajuda de todo o pessoal que já conhece o trabalho da Fazenda da Paz, professor? Nós precisamos contar ainda com o apoio que a gente vem recebendo muito grande, mas precisamos mais ainda. Nesse momento, nós precisamos de sal mineral, nós precisamos de concentrado e nós precisamos correr urgentemente para produzir comida para esse rebanho. Então, nós já estamos preparando áreas para produção de milho, área de pastagem, então, tudo isso é necessário para a contribuição de todos para que esse projeto, por fim, venha dar certo como está dando até agora. Já é para o próximo ano, a gente quer, a partir desse rebanho, o próximo ano já está em produção. claro que vão continuar apresando as doações. Essas doações podem ser feitas em uma conta específica do Banco do Brasil que foi aberta exclusivamente para o projeto Cordeiro da Paz e essa conta vai estar disponível no vídeo aqui para quem quiser contribuir. A gente agradece muito. A conta está aí no seu vídeo, você já pode fazer a doação que no próximo ano a gente vai ter esse projeto não só para as comunidades da Fazenda da Paz como também para a população que vai poder adquirir um tipo de carne selecionada para o sul. A ideia é essa, produzir carne com qualidade para que possa disponibilizar esse material, essa carne, essa carcaça para a população em geral e também para o consumo dos acolhidos da Fazenda Flor de Maria e a demais fazendas da Fundação da Paz. Mais uma inovação, mais um lindo trabalho que pretende resgatar vidas que é o que a Fazenda da Paz vem fazendo há 23 anos. Fazenda da Paz ajude a nos ajudar. Muito bem, agora vamos resgatar aquelas pessoas que mandam vídeo. Você viu aí quantos vídeos a gente está recebendo no Instagram, no Facebook. Mandar vídeos, WhatsApp, você já sabe do que eu estou falando. É aquele quadro que todo mundo manda o seu e-mail, manda a sua mensagem que fica esperando até a gente chamar. Então qual é? é o Alô da Porteira. Tem que ver. Alô da Porteira. Oferecimento Suam Eletricidade. Steiner Steiner Auditores Associados. Alpecom Contadores Associados. Vamos que vamos, Palmozão. É o momento aqui que a gente mais ri, meu amigo. Que alô demais. É alô demais. Todo mundo mandando e-mail. Olha o WhatsApp aí, Tá aí, ó. Anota aí e manda, viu? Só até parar de vibrar. É, então vamos mandar logo aqui começando para o Dielson Camasso, lá do buffet, Fátima Camasso. Aquele alô. Alôzão também para o pessoal da Proteca, aí sempre ligadinho na audiência do nosso domingo. Também para o Danilo, chefe Danilo, rapaz. O homem é pancara no sushi. Ah, um sushizinho. É, sushi mesmo de primeira, meu patrão. Que delícia. Lá dos três andares, aquele abraço. Bacana, alô também aí o pessoal que sempre está ligado na gente, o pessoal de Castelo, do Piauí, aquele abraço. Em breve estaremos aí, hein? Beleza, agora vamos lá para a Princesinha do Sul. Opa, Floriano. Floriano, manda aqui um abraço para o Pastor Eudesio, rapaz. Aquele abraço, aquele alô. Maravilha. Um abraço também para a Guilherme Stein, rapaz, aí um dos nossos parceiros, isso da Steinstein, Auditores Associados, que fez aniversário aí na terça-feira. Parabéns, ainda está valendo, hein? Parabéns. E também para o Luquinha, rapaz, a Lazária. Cabo é duro, resolve tudo, rapaz. É mesmo? É, o Luquinha, só é pancara. De que para onde? O que ele resolve? Rapaz, meu chegado, ele sabe o que eu estou falando. Ah, é, por favor. Então é isso, manda um alô também para o pessoal aí de São Pedro do Piauí, rapaz, né? Isso é Dilson, aí a Meire e também o Matheus, o homem que mais ri. Se você acha que eu ando sorrindo, o Matheus se anda por dente, pior que a da menor. Manda também aqui o alô para o Professor Júnior Carvalho, rapaz, também na Nazária. Aquele abraço. Maravilha, abraço também do Professor Júnior da Universidade Federal aí, que também coordena o projeto Cordeiro da Paz aí, juntamente com a Fazenda da Paz. E o alô agora vai para a Suan Eletricidade. Não desperdice energia, meu amigo. Ah, o meu prefeito quer levar aí iluminação de qualidade, já sabe. Iluminação pública, minigeradores, eletrocalhas, tudo o que você pensar em termos de eletricidade é Suan Eletricidade. Quer também fazer uma contabilidade com qualidade, vai lá na Alpecom, meu amigo, contadores associados, fala com Flávio Carvalho e sua equipe, está prontamente para lhe atender. Vou mandar alô também aqui, sabe para quem? Manda. Bruno Guimarães, da Band, rapaz. Ah, o Bruno não, tive com o pai dele aí que está aí na matéria, rapaz. Olha aí, gente boa. O pai dele gosta mais do programa do que ele. Está vendo? É isso, rapaz. Alô, seu Edson, um abraço. Um abraço. Também Steinstein, é isso, auditores associados aí trazendo a contabilidade em referência no Piauí, Barroso. Você já falou do nosso amigo Flavinho? Já o Pecão. Olha o Pecão, rapaz. Então, eu encerrei. Aqui também está bom, senão os outros ficam com ciúme. É verdade. Esse foi o nosso Alô da Corteira. Alô da Corteira. Oferecimento Suam Eletricidade. Steinstein, auditores associados. Alpecão, contadores associados. Eita, Domingão, que o pessoal já se acostuma a acordar cedinho para ver esse programa bom. É verdade. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco demais, mas dura o suficiente para a gente gostar. É verdade. A Dodo Paz é grande, mas... Temos que partir já com o coração aqui aberto para a próxima semana, mas antes com aquele versículo que o Barrosão aí traz para a gente, né, Barrosão? E fica lá em Provérbios 35. Toda palavra de Deus é comprovadamente pura. e Ele é o escudo para que nele se refugie. Então, meus amigos, não tem outro refúgio, não tem outro escudo, não tem outra proteção, a não ser Ele, Deus. Lindo demais. Então, abre o coração, meu amigo. Abra o sorriso que na próxima semana tem mais. Abrindo a porteira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abrindo a porteira. Oferecimento água limpa, piscinas, irrigações e bombas. Telefone 3216 4212.